Deixa eu mostrar a situação de um bombeiro civil. Ele trabalhou voluntariamente ajudando vítimas de tragédias aqui em Pernambuco. Em abril, ele caiu de uma altura de 11 metros. Ele que ajudou tanta gente, agora precisa da sua ajuda. Roda no ar. Leandro é bombeiro civil há 14 anos, especialista em atendimentos em áreas de desastres. Também trabalhou muito voluntariamente, ajudando vítimas de tragédias. No dia 1º de abril, foi ele quem precisou de ajuda após cair de uma altura de 11 metros, enquanto estava trabalhando. Fui chamado para uma atividade em altura para montar uma linha de vida para uma certa empresa. E aí, após a montagem da linha de vida, quando eu já tinha terminado tudo, havia um espaçamento entre a linha de vida e o andain. Foi quando eu fui sair de um para o outro, onde a telha veio abaixo comigo, uma altura de mais ou menos 11 metros. Estava com todos os equipamentos de segurança, talabate, cinto, capacete, enfim, tudo em geral. Só que na hora da saída do espaçamento da linha de vida para o andain, essa condição de mais ou menos um segundo foi que levou à fatalidade, né? Onde eu fui tirar o equipamento de um para colocar no outro e aí acabou havendo essa fatalidade. Depois disso, foram 28 dias esperando no hospital da restauração para fazer a cirurgia na bacia. Porque eu fraturei a bacia em quatro lugares, eu quebrei a costela e perfurou o pulmão. 28 dias contados, dia 1 ao dia 28, assim, de dores intensas. Provavelmente vai ficar sequela. Estou com dificuldade de andar, né? Principalmente o lado esquerdo. Leandro recebeu alta esta semana. Vai passar 15 dias sem levantar. O problema é que o sustento da casa chegava através do trabalho dele. Ével e Eduarda, que estavam sem trabalhar para cuidar do filho do casal de um ano, agora se dedica única e exclusivamente ao marido. Até o bebê está aos cuidados da avó por conta disso. Ele trabalhava muito e dá para a gente se manter realmente muito bem com o que ele recebia. Mas para fazer reserva não era o caso no momento. Aí agora ficou tudo mais difícil, porque ele paga pensão, a gente paga aluguel, tem a questão de medicamentos dele que não são baratos. Tem meu filho que faz uso de leite, de fralda, meu filho tem intolerância à lactose, meu filho tem outros probleminhas, assim. Aí está bem difícil. Aí a gente está realmente precisando dessa força aí de todo mundo. Eu já estou colocando aí nos letterings, né, como você pode ajudar, né, você pode entrar em contato pelas redes sociais, arroba Leandro Alta Voz, pode ligar para esse número, né, prefixo 819-9608-1093. Agora, é uma coisa complicada, a gente, toda vez que fala em atendimento médico, você observa que tem uma denúncia, um caso sério, e a gente está fazendo essa reportagem para ajudar o bombeiro, que em tantos momentos ajudou as pessoas aí, né, resgatou pessoas, e que agora está precisando da nossa ajuda. Agora você vê, ele passou 28 dias no Hospital da Restauração, aguardando o momento de fazer a cirurgia, porque não tinha a vaga para fazer a cirurgia. E era um caso de emergência. E era um caso de emergência. Essa semana, no âmbito do Hospital da Restauração, houve uma polêmica muito grande, porque os deputados começaram a fazer cotinha para comprar ar-condicionado para o Hospital da Restauração, o que é dever do Estado. Até porque é um hospital rico, é um hospital do SUS. Infelizmente, parece ironia, porque as pessoas lá não têm nem ventilador. E você vê que o atendimento médico também é uma situação precária. Do maior hospital público do Estado de Pernambuco, um dos maiores do Nordeste, a pessoa passa 28 dias para fazer uma cirurgia que seria de emergência. De emergência. 28 dias. E um herói da sociedade, um bombeiro civil. Tarefa voluntária. Ele, bombeiro, por tarefa voluntariamente, ele ajudava. Então, quem puder contribuir, ajudá-lo, entrar em contato com algum desses produtos que a esposa dele acabou de mencionar, é o apelo aqui, nosso, o apelo do nosso programa. Tarefa. Tarefa.